Foi embora Quem sabe a consciência alivia a dor dessa paixão E agiu por mim, entrou na minha vida sem me perguntar Se estava preparado com o coração livre pra amar E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração Foi embora Igual criança eu gritei na escuridão Com medo, com receio magoado Eu chorei em vão Mas sorriu pra mim De novo a esperança Vou continuar A busca desse mito que me fez sentir O que é amar E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração E quase sempre a gente é pego de surpresa E quase sempre a gente é pego de surpresa Tão indefeso, tão carente de paixão E quando aparece alguém em nossas vidas A gente entrega corpo, alma, coração Minha esposa é pego de um amor Minha esposa é pego de um sonho O que é amar Minha esposa é pego de um amor E quando aparece alguém em nosso vida Minha esposa é pego de um sonho